Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz Decoração. Eu sou Bruno Mantovani, sócio da loja Emporio Luz Design e design de luminárias da Bruno Mantovani Design. Aqui abaixo tem os links, dá uma olhada lá pra vocês sapearem um pouquinho. Hoje eu vou trazer um tema aqui, que hoje de manhã um cliente, amigo, Fernando, me mandou aí um WhatsApp e falou Bruno, estou com um problema. Eu tenho aqui o apartamento dele, é bem legal, do Max House, aquele estilo urbano, concreto aparente, trilho preto na casa inteira e fez a iluminação bem aconchegante lá no projetinho pra ele. E aí ele me mandou de manhã uma foto, que aí ele pôs um quadro, um quadro abstrato, colorido, e aí ele tem aquela lâmina de vidro transparente, que ajuda a dar mais reflexo. Então ele tá refletindo mais a luz e ela tá usando um trilho desse aqui. Eu trouxe aqui pra exemplificar a situação, até esse modelo de spot, com uma lâmpada G10 de LED, que a gente também chama de dicroica de LED. E a gente já falou aqui em alguns vídeos que trata-se de uma luz pontual. O que é essa luz pontual? Ela vai marcar, vai formar uma bola de luz, um facho de luz. De acordo com o tipo de lâmpada, ela é mais fechada, é mais aberta, determinados tipos também tem diferenças de angulações. E aí o que acontece? Lá é laje, não tem peças de embutir, e a proposta é de trilho. E esse quadro foi colocado agora, depois de um ano ou dois morando no apartamento. Então, o que fazer pra resolver nessa situação? Então eu recorri aqui a um velho amigo, que são os chamados filtros. Filtro de luz. A gente usava bastante aí na década de 90, 2000, com as lâmpadas halógenas. E eles são essenciais pra transformar uma luz pontual e direta em luz difusa. Então a gente sabe que a luz difusa, normalmente tem um filtro, um difusor de acrílico ou de vidro, que deixa aquela luz que ela se espalha mais no ambiente. Ela não tem o foco, não é uma luz pontual, que ela deixa uma luz, a gente chama de luz dura, que ela emite sombra. Então, pra quem estuda fotografia, sabe que tem aquilo, é uma imagem, aquela luz pontual, e vai gerar uma sombra bem determinada. Isso a luz pontual faz, é luz e sombra total. E a luz difusa, ela vai se espalhar mais no ambiente. Então aqui é uma saída bem barata, tranquilinha aqui, você acha um filtrinho desse aí entre R$2 e R$5, dependendo do modelo. Você nada mais vai colocar aqui na frente da lâmpada. Então eu peguei aqui dois modelos de spots, pra gente tentar mostrar que tá de dia, tá claro. Mas aí no finalzinho do vídeo a gente vai mandar umas fotos pra vocês verem assim no ambiente, ou até aqui na loja, na Emporo Luz. O antes com o facho na parede e depois com os difusores. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem a questão. Então aqui eu tenho um spot de embutir, e aí aqui eu imito um facho de luz. Aqui sobre a mesa, não sei se vocês vão perceber, que tem uma bola de luz, ó. Tem um facho determinado. E aí, de acordo com o projeto, você pode direcionar essa luz, né. E aqui eu vou pegar outro modelinho também, que é de mini de croika. Deixa eu acender aqui. Ó, ele já tem um facho determinado e menor. Tá vendo? É um ângulo mais fechado e uma lâmpada menorzinha que a mini de croika. São duas bastante utilizadas, assim, pra essa questão do pontual, determinar ali na parede, ou destacar um pequeno objeto, entendeu? E o trilho, que foi o que o nosso amigo Fernando veio falar, né. Então aqui a gente vê a saída, ó, do facho determinado. Então eu vou fazer aqui já com a luz ligada. Vai tentar aí mostrar um antes e depois de como fica com o filtro e sem o filtro, ó. Aqui eu já, ó, eu tenho um facho determinado e aí ele vai abrir mais, ó. A diferença é sutil, mas na hora que ficar no teto, esse efeito já vai dar uma suavizada. Vai dar uma suavizada e transformar ele no que era pontual em luz difusa. Nada mais usando que o conceito aí dos difusores. Ó, então aqui a gente já tem ele com o difusor. Ó, ele já tá abrindo mais o ângulo. Então de acordo com a altura que você tem no pé direito, como está instalado esse trilho, ele vai abrir mais ainda. Então se eu tinha um ângulo aqui de 12, 24, 36 graus, pode ter certeza que eu aumentei aí pra pelo menos 120 graus. Então eu abro mais isso daí e é um jeito da gente fazer essa questão. Então só recordando aqui, ó, bola de luz. Ó. Determinado, cheio, ó, esse pacote de luz. Memorizem aí, ó, bola de luz. Agora, colocando o filtro, a luz torna-se mais difusa, ó. Ó, eu não enxergo a bola de luz, ó, tá vendo? Ela se espalhou mais. Ó. Aí de acordo com, aqui eu tô pertinho da mesa, mas ó, você vai subindo, ela vai se espalhando cada vez mais. E aqui, pra fazer uma brincadeira, eu peguei uma cartela aqui, que eu tenho filtros de diversas cores. O mais comum é esse que eu tô mandando, que é um vidro fosco, jateado, né? Que é o mais comum. Mas existem, ó, coloridos. Então às vezes você quer fazer uma brincadeira, um quarto de menina, às vezes acontece de fazer uma brincadeira, o nicho com uma luz rosa. Já fiz, já. É difícil, mas às vezes o aspecto lúdico e cênico, né? Da, da, que a criança... Então a luz é uma brincadeira, a luz é magia, né? Tem o azul. O âmbar também fica bem aconchegante. Eu já fiz ambientes com lareira. Então você tem aquele ambiente de lareira, que tem aquele... O fogo que já tem uma luz, assim, mais alaranjada. Tem menos de 2.700 Kelvin, né? Então você fica bem aconchegante com o spot, em alguns pontos, com essa tonalidade mais âmbar. E de repente uma cromoterapia, ó, com filtro azul. Então eu tenho aqui, ó, o spot de mini de Kroika. Você tem lá o seu banheiro, a banheira. Você pode fazer uma brincadeira. Então, ó, a gente pode, de alguma maneira, transformar essa luz em azul, ó. Desculpem a claridade aí, mas é só pra vocês entenderem as possibilidades, ó, da peça. É que o efeito vai aparecer bem pouquinho aí. Gostaram do vídeo? Dê um like no canal, joinha, se inscreva, pra dar ibope pro rapaz aqui. E quarta-feira tem mais às 11. Mande ideias, sugestões. Obrigado! Obrigado!